Os dragões na realidade eram os dinossauros? Desperte a sua curiosidade com Entre o Céu e a Terra do Ciência e Deus. Este livro é um mergulho fascinante nos mistérios que permeiam a nossa existência. Explore episódios intrigantes sobre os enigmáticos números primos, cujo mistério é tão cativante que existe um prêmio de um milhão de reais para quem conseguir desvendá-los. Viaje através das páginas enquanto descobrimos civilizações além da nossa compreensão, exploramos a complexidade da física quântica e muito mais. Este tesouro de 34 páginas, repleto de cores vibrantes, figuras envolventes e informações reveladoras, está disponível por apenas 13 reais. Não perca a oportunidade de expandir seus horizontes e desvendar os segredos que permeiam o universo. Adquira seu exemplar agora e permita que a jornada de descobertas comece. E aí Obrigado.